Esse é meu Rio Grande, tchei O lugar onde eu nasci, aonde me vi e quero morrer Esse é meu Rio Grande, tchei Esse é meu Rio Grande, tchei, tchei O lugar onde eu nasci, aonde me vi e quero morrer Com seu permiso eu saque o sombreiro Bolei a perna e me doou de casa Sou do Rio Grande e digo com orgulho Eu sou pião dessa terra amada E quem nasceu na nossa querência Tem a vivência nessa tradição De madrugada quando canta o galo Traz o cavalo e faz o chimarrão De sola a sola o que vier eu faço O velho laço d'água desatado É no domingo que eu ato o meu pingo Na casa da perna que é a flor do meu pago Esse é meu Rio Grande, tchei Esse é meu Rio Grande, tchei, tchei O lugar onde eu nasci, aonde me vi e quero morrer Esse é meu Rio Grande, tchei, tchei, tchei O lugar onde eu nasci, aonde me vi e quero morrer Esse é meu Rio Grande, tchei, tchei Esse é meu Rio Grande, tchei, tchei, tchei O lugar onde eu nasci, aonde me vi e quero morrer Com baixa larga lenço no pescoço Sempre disposto eu ando a prevenido Esporte mango pra uma gineteada Uma prateada pra enfrentar o perigo Uma fivela de prata e ouro E foi herança do meu velho pai O tirador de couro de pardo Traz o borrado às suas iniciais E quando alteia o pavilhão sagrado Eu canto o hino de chapéu na mão Honrando a história do meu pisavô Que morreu perdendo pelo nosso chão Esse é meu Rio Grande, tchei Esse é meu Rio Grande, tchei, tchei, tchei O lugar onde eu nasci, aonde me vi e quero morrer Esse é meu Rio Grande, tchei, tchei Esse é meu Rio Grande, tchei, tchei O lugar onde eu nasci, aonde me vi e quero morrer Opa! Que beleza! Olha, o que você tá fazendo aí na tua casa Se você dançou essa música e filmou Manda pra nós aqui, né?